Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto Hoje como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês E a pergunta dela é a seguinte Por que algumas pessoas se incomodam com pessoas que são muito quietas? Minha cara, em sociedade, encontros sociais, as conversas existem, claro para atender interesses Mas quando chega o silêncio, a conversa deixa de ter uma utilidade bem importante Que é um escudo de defesa contra as reflexões interiores Vou ser mais claro O tempo todo, quando conversam socialmente, as pessoas estão dando um jeito de não enxergarem as sombras Possíveis antipatias que possam existir entre os convívios ali Possível timidez Situações de constrangimento, que de repente a pessoa se sente não adequada por uma questão de vestimenta Ou por estar diante de uma pessoa com quem tem um certo constrangimento A conversa se torna aí também uma ferramenta para esconder, para abafar coisas constrangedoras Então as pessoas forçam uma simpatia por diversas razões Dentre elas, certamente essa também Quem está muito calado, diz para as outras pessoas nesse ato, não com palavras Olha, não estou nem aí para o constrangimento de vocês Eu estou calado porque eu gosto de ficar calado Isso causa inveja e também repulsa Puxa, você não está conivente com o esforço que a gente está tendo aqui Para esconder sombras, possíveis antipatias Você está nos convidando, nos forçando a um estado reflexivo E é claro, as pessoas entendem que alguém quieto logo não está bem Porque se a pessoa não está rindo com todo mundo, não está animada como todo mundo Deduz-se equivocadamente, claro, que aquela pessoa não está bem Às vezes é isso mesmo que está acontecendo Mas essa dedução preconceituosa, isso por si só é um equívoco Ou seja, é projeção Puxa, se eu tivesse calado assim É porque eu não estaria contente com esse encontro Ou porque eu estaria, hein, ficando quieto Revelando o meu descontentamento com essa reunião aqui com esse grupo Mas nesse caso, digamos, nesse caso não, eu estou bem, está tudo bem Eu só quero ficar quieto um pouco, está gostoso o clima Estou desfrutando de um clima gostoso aqui, só estou quieto Mas é muito difícil que isso seja entendido pelas outras pessoas Mesmo que a gente diga Mesmo que a gente relate, olha, está tudo bem comigo, eu só estou quietinho Estou escutando, estou participando, ouvindo As pessoas, ah, tá bom, tá bem Mas a conclusão lá dentro é, olha, a pessoa não está legal com a gente Está numa discordância não amistosa com a gente aqui Por alguma razão que ela não revela Então a resposta a essa primeira pergunta, minha querida, é essa É uma possibilidade que eu coloquei aqui Existem outras, diversas Mas achei mais interessante trazer essa resposta aqui Que é o que sinto que prevalece numa situação dessa De alguém muito quieto numa situação social em que as pessoas estão ali Conversando, falando muito, não é? Aí você continuou com a pergunta Eu percebo muito isso Não só comigo, que sou uma pessoa naturalmente mais calada Mas com outras pessoas que são assim também Parece que isso causa um incômodo nas pessoas Não é raro ouvir coisas do tipo Nossa, você é tão quieta Ou fala alguma coisa, pelo amor de Deus As pessoas ficam aflitas No lugar, no encontro social Em que ali prevalece uma certa hipocrisia Uma certa falsidade, vamos dizer assim Uma não autenticidade, para ser mais suave na expressão aqui É claro, fica todo mundo com medo de alguém quieto Porque essa pessoa representa uma ameaça De que essa pessoa, de repente, revela a hipocrisia Que a gente está vivendo ali Fala alguma coisa, pelo amor de Deus Porque eu não estou aguentando o seu silêncio A sua não ponivência Essa desarmonia Esteja harmoniosa com a nossa falsidade Com a nossa hipocrisia Com a nossa fuga, reciprocamente consentida aqui De revelarmos o que de fato estamos sentindo Esse seu sincericídio De ficar quieto, porque você quer ficar sinceramente quieta É um homicídio É um homicídio para nós Você nos mata dessa forma Nos anula dessa forma Porque estamos aqui Feiteando uma situação Falsificando, falseando Uma situação Repito, quando for este o caso E percebo que na maioria esmagadora das vezes O é Tá bom? É só a minha impressão, tá? Você continua aqui Isso é um problema Porque geralmente sou mais falante com pessoas Com quem tenho afinidade Mas é um grupo bem seleto de pessoas De modo que na maior parte do tempo Não sou de interagir em grupos Principalmente em ambientes novos Muito bem, minha cara Você acabou de explicar ali o seu constrangimento Que é o que eu relatei ali no começo E quando você fala Porque geralmente sou mais falante com pessoas Com quem tenho afinidade Aí você me contou tudo Não é a sua turma Quando você não está na sua turma É natural que você não fique à vontade E ao mesmo tempo Você ainda não tem uma certa destreza Equivocada destreza essa De fingir que está tudo bem Aquele sorriso forçado Aquele assunto Aquele papo de elevador Aquele papo de elevador Que leva você de coisa alguma para lugar nenhum Mas que pelo menos É um ruído que está acontecendo ali Parece que estamos nos entendendo Estamos dando no documento De que não somos hostis Ok? Se ficássemos totalmente calados Sérios Poderia dar margem A essa interpretação Aliás Esta é a interpretação Que as pessoas Em primeiro plano Fazem Porque repito Aqui como sempre O estado de parágrafo biológico O ser humano autodestrutivo Destrutivo em relação Ou semelhante Em relação ao meio ambiente Etc, etc e tal O ser humano bélico E doentinho A primeira coisa Que ele vai interpretar De uma cara Quieta Séria É hostilidade Potencial Hostilidade Potencial Por isso que o papo de elevador É muito importante E você De repente Não tem paciência para isso Ou não adquiriu ainda Uma certa destreza De vestir esse personagem De papo de elevador Não estou recomendando Que você desenvolva E nem que você também Não desenvolva Estou constatando aqui O que é Constrangedor Nessa Nessa história toda O que torna Uma situação dessa Constrangedora Quando você fala Que geralmente Você é mais falante Com pessoas Com quem tem afinidade Minha cara Eu sugiro que você Procure a sua turma Que é essa turma Você já tem essa turma Você fala Com pessoas Com quem tem afinidade Então essa é a sua turma Esse é o lugar Em que você não vai sentir Constrangimento Esse é o lugar Em que o seu silêncio Não vai significar Desamor E o seu ruído Também não vai significar Amor O importante é a sua energia Quem tem afinidade com você Vai estar sentindo você Ali o tempo todo Não vai ter aquele Nossa Mas você está quieta demais Fala alguma coisa Você está constrangedor Não tem constrangimento Você está quieta Você está quieta Tudo bem Respeita-se isso Claro Existe afinidade De percepção Para entender Que você está Num momento Introspectivo Embora estando Entre amigos Benditas São aquelas amizades Que aceitam O estado Em que o amigo Está Falante Não falante Quieto Ausente Por muito tempo Presente Por muito tempo Dentro Da amorosidade Da saúde Ok Importante Ressaltar isso aqui Essa é a minha resposta Minha cara Espero que ela tenha Trazido alguma luz Para a sua questão Gratidão Pela sua presença Nas minhas redes sociais Gratidão Pela sua pergunta E principalmente Pela sua preciosa energia Como sempre Eu quero estender aqui A minha gratidão A todas as pessoas Lindas Queridas Amadas Que frequentam As minhas redes sociais Deixando ali Um amor Um carinho Que são de derreter Boa meditação Para nós Porque é ela Que nos liberta Foco No afeto